Chegando, amigo da Globo, aqui em São Paulo a bola rolou em três campos. Você confere no começo o Parque Antártico. Primeiro, foi pelo Grupo K, Portuguesa e Náutico. Portuguesa invicta na segunda fase, mas devendo para a sua torcida. O Náutico jogou pela segunda vez e tentou seu primeiro ponto. A lusa não deu mole não. Nessa jogada, você vê o Edu e o Toninho. Cinco minutos do primeiro tempo. 1 a 0 Portuguesa, de novo para você. O Edu tentando, no meio do caminho, o Toninho desviou. Correndo para a alegria, 1 a 0 Portuguesa. Os goleiros tiveram trabalho, até para sair do gol. Olha só o Rafael nessa bola. Mas o Serginho da Portuguesa também teve. Nessa recuada, nessa bobeada, ele teve que dividir. E depois, no reflexo, salvou a Portuguesa. Portuguesa que no segundo tempo, aos 23, faz o segundo goado. Capricho! E Toninho, lindo gol, de cabeça. Toninho, olha, outro ângulo para você. 2 a 0 Portuguesa. Nítulo gol, camisa 8. E aos 28, o Helder vai fazer 3 a 0. Jogada do Marquinho. No desvio, Helder complementa. O artilheiro da lusa. 3 a 0. Esse foi o placar do primeiro tempo. Olha no replay. O Helder botou lá dentro. E corre para a galera. 3 a 0. No segundo tempo, bola na trave do Jorginho nessa cobrança de escanteio. E agora, aos 14, quarto gol da Portuguesa. Esquerdinha caprichou. Helder, de cabeça. Faz o segundo dele no jogo. E o décimo no campeonato. 4 a 0 Portuguesa. Goleada bonita da lusa. E aí, uma briga. Olha só que papelão do Helder. Fez bonito em dois gols. E está aí. Partiu para cima do Rafael. Você vê de novo. O Rafael revida. O Helder vai lá. Está de novo. O juiz do Maranhão. Lecílio Estrela de Sá expulsa os dois. O Rafael disse que não sai. O Helder já estava meio conformado. Um exercício de autocrítica. Tiveram que chamar a polícia para atirar o Rafael. Ele está sentado ali e não quer saber. Mas o goleirão do Náutico acaba saindo. Depois da briga com o Helder. Os dois expulsos pelo juiz Maranhense. E a Portuguesa com 4 a 0. Tranquila no placar. Entrou o país. E entra sempre no lugar do ponta. Final Portuguesa 4. Náutico 0. Portuguesa 6 pontos ganhos. Em quatro jogos. Recebe sábado o Bahia. O Náutico também sábado recebe um comercial.